De volta com o Manhã no Ar nesta segunda-feira, 16 de dezembro, nós estamos ao vivo pela TV Crítica para Manaus, região metropolitana e a maioria dos municípios do interior do nosso estado. Lembrando a você que nós estamos ao vivo também pela internet, pelo nosso aplicativo, a Crítica Play, estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo pela rádio. A primeira hora do Manhã no Ar, as pessoas também podem acompanhar, como acompanham os nossos ouvintes da FM, o dia 93.1 até às 7 da manhã na rádio, na TV e na internet até às 8 e meia da manhã. Nós temos canais de interação também com o nosso público por meio da página do Manhã no Ar no Facebook, também pelos canais oficiais da TV Crítica, no próprio Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós temos também o nosso WhatsApp, 99291-2167. Por meio do WhatsApp, você além de mandar a sua saudação de bom dia, pode comentar os casos que a gente traz aqui, as reportagens que trazemos aqui. Um dos destaques da edição de hoje, vamos falar do caso de uma mulher que invadiu a casa do ex-marido e matou a atual companheira dele. Ela foi presa em flagrante e confessou que cometeu o crime por ciúmes. Nós vamos trazer um outro caso também de um venezuelano morto na colônia Santo Antônio. Ele é suspeito de ter sequestrado uma adolescente de 13 anos. A menina ainda não teria sido encontrada, mas há suspeita de que este homem foi morto, morto a tiros e pauladas, morto por traficantes da área. Ele teria sido vítima de um tribunal. Ele teria sido vítima de um tribunal. Esses são alguns dos casos que a gente traz hoje. Daqui a pouco a gente fala também ao vivo com os nossos repórteres sobre uma jovem assassinada brutalmente no centro da cidade. Assassinada brutalmente. Pescoço quebrado, unhas arrancadas. A Meia Chapiama tem informações sobre... Cadê a Meia Chapiama? Coloca a Meia Chapiama pra mim aqui. Meia, bom dia, Meia. A Meia tá preparando, ainda apurando o que foi notícia da área policial agora nesta noite e madrugada. Agora, adianta um pouquinho pra gente o caso dessa jovem aí, Meia. É um crime brutal, não é isso? Isso mesmo, Emanuel. Bom dia pra você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta segunda-feira. Desde já quero desejar uma ótima semana a todos nós, aos nossos telespectadores. Essa adolescente de 17 anos, identificada como Heloísa Medeiros da Silva, foi encontrada morta, Emanuel, na madrugada deste domingo, com sinais de estrangulamento. A vítima estava seminua. O corpo dela foi encontrado em uma residência, ali no centro de Manaus, na rua Miranda Leão, na casa da avó de um dos suspeitos. O homem, inclusive, que é suspeito de ter cometido esse crime cruel contra essa adolescente, já está sendo procurado pela polícia. A Heloísa, ela foi morta com requintes de crueldade, inclusive teve as unhas arrancadas e o cabelo cortado. E a polícia acredita também, Emanuel, que antes de ser morta, ela pode ter sido estuprada. Segundo a perícia, há pelo menos dois dias ela já estava morta ali no local. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira, quando saiu para comemorar o aniversário de um amigo em uma chuperia e desde então ela não apareceu mais. Daqui a pouquinho a gente vai estar indo até o local, ali no centro da cidade, na rua Miranda Leão, justamente para saber como aconteceu esse crime, para trazer mais informações, inclusive informações sobre o principal suspeito de ter cometido esse crime contra essa adolescente de 17 anos. Só que todas as informações a gente vai trazer daqui a pouquinho, Emanuel, para deixar o nosso telespectador bem informado do que aconteceu, como aconteceu e todas as informações e todos os detalhes. Tem mais novidades daqui a pouquinho aqui no Manhã no ar. Eu volto com você, Emanuel. Ok, mexa a piama. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais ainda sobre essa história. Vejam só, nós temos essa fotografia do suspeito de ter cometido esse crime bárbaro. Por que a gente ainda não mostra essa fotografia? Porque é necessário, de fato, a confirmação do trabalho policial, das equipes, da polícia. A polícia diz que vai divulgar as imagens, a foto do suspeito. Nós temos acesso a esse material imagético. No entanto, é necessário que essa confirmação seja feita, porque não dá para sair aqui na televisão acusando as pessoas. Vejam, o caso que eu falei agora no início do programa do homem do venezuelano executado a pauladas e tiros lá na zona norte da cidade, ele é suspeito de ter desaparecido com uma menina de 13 anos. Foi executado possivelmente por traficantes da área, por gente que executa aí essas penas de morte do tribunal do crime. Enfim, a gente não vai executar, a gente não vai aqui condenar ninguém previamente. Nós já temos, é um crime brutal, a gente tem a imagem de um suspeito, que pode ser que ele seja, de fato, apontado por isso, mas logo mais, logo que a polícia confirmar que o homem, de fato, que a imagem, de fato, é do suspeito de ter executado esta jovem, ter matado esta jovem de forma brutal. Esta jovem aqui, cabelos arrancados, unhas arrancadas, pescoço quebrado, ou seja, um crime brutal realmente. Então, logo que a polícia confirme a imagem do suspeito, a gente traz aqui no Manhã no Ar para você aí de casa, viu? Mas agora vamos mostrar as imagens do drone da TV Acrítica. que o Alex Gomes já sobrevoa a zona leste da cidade, Alameda Cosme Ferreira e a saída da Avenida das Torres. Olha, trânsito tranquilo nesta segunda-feira. Quem está vindo da Cosme Ferreira é férias, né, meu amigo? Acabou, muitas escolas já não estão mais, as aulas acabaram, a galera está de turma e se a meninada está de férias, os pais também tiram férias, os veículos tiram férias das ruas e a gente vê essa imagem difícil de a gente presenciar isso, né, a Cosme Ferreira com um trânsito tão tranquilo. Tem mais trânsito na saída da Avenida das Torres do que mesmo na Cosme Ferreira. Ainda assim, aqui na Avenida das Torres, o trânsito é tranquilo. Que horas são nesse momento, minha diretora, por favor? Seis horas e dezessete minutos para você que vai sair de casa vindo da zona leste pela Alameda Cosme Ferreira ou da zona norte pela governador José Lindoso, Avenida das Torres, em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho, vai encontrar um trânsito tranquilo pela frente, viu? A gente tem previsão do tempo, vamos aproveitar essa imagem do Alex Gomes para a gente trazer a previsão do tempo para essa segunda, dia 16. Mínima de 23, a sensação térmica é de 24 graus, está um clima ameno mesmo. A máxima prevista para hoje é de 30 graus, ou seja, não será um dia muito quente, com possibilidades, viu, 90% de possibilidade de chuva. Ou seja, vai chover em algum lugar, em algum lugar na capital do estado do Amazonas nesta segunda-feira e a gente segue acompanhando essas imagens do Alex Gomes, mostrando que o trânsito segue tranquilo na André Araújo, segue tranquilo nas demais avenidas desta região da cidade de Manaus. Daqui a pouco o Gomes traz outras informações para a gente por meio do drone da TV Acrítica. Por hora a gente segue com a informação aqui no estúdio do Manhã no Ar. Uma venezuelana morreu após dar entrada no hospital lá no centro da cidade de Manaus. Segundo o IML, no estômago dessa mulher foram encontradas 60 cápsulas de cocaína. A repórter Sara Alencar tem os detalhes. Uma venezuelana de 43 anos que não teve o nome revelado pela polícia morreu na última sexta-feira vítima de peritonite, uma inflamação no abdômen. Segundo informações repassadas pelo Instituto Médico Legal, o quadro piorou depois que a situação levou a uma infecção generalizada por causa de 60 cápsulas de cocaína que foram ingeridas por essa mulher. A polícia civil enviou uma nota trazendo mais informações sobre esse caso. A venezuelana teria chegado em um hospital particular localizado no centro da cidade, levada por um taxista. Ela chegou na unidade de saúde passando muito mal. E antes mesmo de começar os procedimentos de primeiros socorros, ela acabou morrendo ali no hospital. Ainda segundo informações repassadas pelo boletim do Instituto Médico Legal, essa mulher ingeriu 60 cápsulas e uma delas acabou estourando, o que causou uma perfuração no abdômen. Daí a situação saiu de controle. Ainda segundo os legistas do IML, ela provavelmente teria ingerido essas drogas há cerca de três dias. Agora o caso vai ser investigado pelo DENARC. O corpo desta venezuelana ainda permanece aqui no Instituto Médico Legal para ser reconhecido pelos seus familiares. É só então que o consulado do país vai ser acionado para que as medidas legais cabíveis sejam realizadas. É impressionante como as pessoas colocam a vida em risco por causa desse tipo de matéria, por causa dessa porcaria, né? Quando não perdem a vida nesses acertos de contas que ocorrem todos os dias pelas ruas aí, essa perdeu a vida porque colocou a própria saúde em risco. Infelizmente, é para se lamentar, né? E um tiroteio em uma casa de shows no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade, deixou dois homens e duas mulheres baleados. As vítimas foram encaminhadas para o hospital e a polícia agora investiga esse caso. Quatro pessoas ficaram feridas aqui na zona oeste de Manaus depois de participarem de uma festa em uma casa de shows localizada na avenida Padre Agostinho Cabaleiro, no Santo Antônio. De acordo com os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária, era por volta das 4 horas da madrugada, quando os participantes dessa festa ouviram disparos de arma de fogo. Nessa situação, quatro pessoas teriam ficado baleadas, sendo duas mulheres que ainda não tiveram a identidade revelada e dois homens. Identificados como Odílio Picanço, de 26 anos, ele teria sido baleado na cabeça, levado até o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto e, em seguida, transferido para o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, já que ele teria levado um tiro na cabeça e a especificidade médica era necessária naquela unidade hospitalar. O outro baleado identificado foi o Giovanni da Silva, de 22 anos. Ele teria sido baleado no tórax e também nas pernas. Ele também, junto com as duas mulheres ainda não identificadas, foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto e recebem atendimento médico ainda na unidade hospitalar. Segundo a polícia, ninguém sabe dizer como tudo começou, se foi dentro da casa de shows ou se foi na entrada que esses disparos aconteceram. De forma até então misteriosa, já que ninguém sabe também quem teria realizado esses disparos e como tudo teria acontecido. Apenas que essas quatro pessoas teriam ficado feridas. A polícia agora vai trabalhar para investigar mais esse caso aqui na zona oeste de Manaus. Vale lembrar que as câmeras de segurança aqui do local devem ajudar a polícia a desvendar este crime. A gente ainda aguarda informações da Suzana sobre o estado de saúde dessas vítimas, como elas ficaram depois desses tiroteios. Um caso que nós temos emblemático de tiroteio ocorrido dentro de casa de shows foi lá na mesma zona oeste que culminou na recente condenação de um delegado de polícia que disparou a arma dentro da casa de shows e, portanto, matando um advogado e atingindo outras pessoas. Esse caso será investigado e a polícia certamente deverá dar uma resposta em relação ao que de fato aconteceu aí neste local. O idoso de 64 anos foi preso por dirigir embriagado e causar um acidente de trânsito em frente a uma delegacia na zona leste da capital. Quem traz os detalhes, as informações deste caso é a repórter Gabriele Santos. Essa não é a primeira vez que Binerval Bezerra, de 64 anos, é preso pelos policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária dirigindo embriagado ao volante. Só que dessa vez a situação foi um pouco mais grave. Binerval estava nesse veículo em frente à 9ª Companhia Interativa Comunitária que fica no bairro São José, na zona leste da cidade, quando o embriagado atingiu dois veículos. Essa situação ficou extremamente grave. Foi aí então que os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária saíram na delegacia e foram ao encontro desse suspeito e também das vítimas que tiveram os veículos atingidos. Mas quem vai trazer todos os detalhes sobre essa ocorrência é o Tenente Irailton, que está aqui ao meu lado. Tenente, explica para a gente como é que aconteceu toda essa situação. E o Binerval é bastante conhecido de vocês, não é mesmo? É positivo. O Sr. Binerval é um cidadão acostumado a ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo. Ele estava embriagado. Ao sair no seu veículo, ele bateu em um ônibus, estava parado. E um gol de cor vermelha que vinha passando na hora também foi atingido pelo veículo do Sr. Binerval. Nesse momento, eu me saí da SICOM, fui até o local e percebi que o Sr. Binerval apresentava visíveis sintomas de embriaguez. E conduzi o Sr. Binerval até a rodoviária federal, onde solicitei que fosse feito um teste de alcoolemia no Sr. Binerval. E para surpresa, tanto minha como dos policiais rodoviários no local, o Sr. Binerval apresentava três vezes mais do limite permitido. Então, o Sr. Binerval foi dado voz de prisão a ele e conduzi ele até aqui o 14º DIP, onde ele vai ser apresentado e flagranteado por embriaguez ao volante. Muito obrigada, tenente. Agora vale ressaltar que o Sr. Binerval vai ficar à disposição da justiça aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia e, além de tudo, vai arcar com o prejuízo que ele causou nos outros veículos. Agora fica a dica. Se for dirigir, não beba. Exatamente. Não tem nenhum problema em você beber. Enfim, nenhum problema com isso. Mas hoje tem motorista por aplicativo. Você pode ligar para algum familiar. Não precisa ir para a rua com três vezes mais a quantidade de álcool permitida no sangue, colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Daqui a pouco a gente traz uma outra reportagem de acidente de trânsito provocado pelo mesmo tipo de problema. Consumo de bebida alcoólica. E olha só essa história. Um homem de 31 anos foi agredido pela população lá no bairro Tancredo Neves. Isso é zona leste de Manaus. após cometer atos obscenos na frente de uma criança de apenas dez anos. Dez anos. Essa pessoa aí estava cometendo esses atos. Foi agredido pela população. Segundo a polícia, ele foi contido por pessoas, por testemunhas, né? E preso após a guarnição ser chamada. Mas antes, ele recebeu esse corretivo da população. Se é que eu posso chamar assim. Vamos acompanhar a reportagem. O suspeito foi identificado como Enéas Souza Coelho, de 31 anos. De acordo com as informações repassadas pelas equipes da 14ª SICOM, que atenderam a essa ocorrência, era por volta de 9h30 da manhã, quando o suspeito se aproximou de uma criança. Uma menina de apenas 10 anos, que brincava em via pública, ali na rua José Romão, no bairro Tancredo Neves. E ele foi chegando cada vez mais perto, até que abriu o zíper da bermuda e iniciou o ato da masturbação. Na hora, a criança, completamente assustada, começou a gritar pelos pais. Os moradores perceberam o ato e começaram a agredir esse suspeito. Quando a nossa equipe de reportagem chegou na delegacia, o suspeito estava sendo conduzido para uma viatura policial. Na hora, ele ainda alterado negou o crime. E mentira, minha querida. Seu rosto está assim por conta da revolta da população. Que situação foi essa, não é mesmo, Cabo? Foi pânico e terror na hora, né? A situação gerou bastante tumulto assim que vocês chegaram no local. Exatamente. A aglomeração de gente era muito grande no momento. A situação que recebeu via Ciópolis era, a princípio, o caso de lixamento. E quando chegamos no local, nos deparamos com a situação em que os populares nos relataram que ele estava tentando seduzir a criança, se masturbando na frente dela. E outras pessoas da Redondeza, quando viram o cidadão, identificaram ele como sendo o mesmo que, dias atrás, também havia cometido o mesmo ato com outras crianças e com outras mulheres. O que os pais dessa menina relataram? Qual foi a reação deles na hora? De indignação, né? Tanto que quando a gente chegou no local, os cidadãos estavam amarrados, com os pés amarrados, a população já lixando o mesmo. Segundo eles relataram, a criança, ao perceber o ato dele, gritou desesperadamente. Foi quando o vizinho e o próprio pai da criança ouviu, correram, ele tentou fugir, se evadir do local, mas dessa vez ele foi detido pelos populares. A criança brincando em frente de casa, normalmente, os pais próximos a ela, não é mesmo? Estavam próximos a ela e o homem ali chegou de repente abrindo a bermuda, cometendo esse ato em plena luz do dia. Essas pessoas que relataram que já foram vítimas dele, chegaram a registrar o boletim de ocorrência ou ficou por isso mesmo? Na época, não. Vieram já prestar a denúncia hoje, né? Quando verificaram que era ele, reconheceram. Aí vieram justamente com essa criança ser de testemunha de outros casos que já havia cometido na região. Assim que vocês chegaram ao local, ele foi levado para atendimento médico antes de ser apresentado em uma delegacia? Exatamente. Como ele estava bastante machucado, é procedimento de praxe levá-lo ao atendimento médico antes de ser apresentado. Ele foi levado então ao Platão Araújo, onde foram feitos procedimentos lá, no mesmo. Só que como ele tinha um ferimento na cabeça, foi também encaminhado ao João Lúcio para serem feitos o medicamento nele lá e posteriormente foi apresentado no quarto. Ele diz aí que não fez nada, né? Ele diz que as pessoas que o agrediram são maconheiros. A troco de que as pessoas iriam agredi-lo assim na rua? A troco de que? Se masturbar na frente de uma criança? Pelo menos nisso, pelo menos em relação a esse tipo de conduta, nós brasileiros concordamos em desaprovar totalmente. Aqui eu não estou defendendo a agressão, não. Porque ele poderia ter sido preso, ter segurado, até a polícia ter chegado. Mas, meu amigo, imagina se fosse a tua filha de 10 anos com uma bancho desse masturbando na frente dela. Nós temos por obrigação e por dever, sim, defender, proteger as nossas crianças. Porque a violência que nossas crianças sofrem hoje, essa violência será manifesta em outro momento ali na frente, no comportamento, na vida, em traumas, enfim. Enfim. E aí está preso, agredido, vai ter a oportunidade de se defender. Vai ter a oportunidade de se defender. Uma agressão não justifica a outra. Mas, francamente, francamente, que situação horrorosa. E nem parece ser alguém que se diga, ah, não, é um desequilibrado. Está falando aí, está articulando naturalmente, mas no meio da rua, a luz do dia, não dá para aceitar uma situação dessa, né? Vamos lá. Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave após uma colisão frontal entre duas motocicletas lá no ramal do Brasileirinho e essa zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, os ocupantes de um dos veículos, um, uma das motos, quem estava em uma das motos, estava embriado, embriagado, estavam embriagados. Olha o resultado desse tipo de situação embriaguez. Nesse caso, não é o volante, é o guidão de uma moto. Vamos acompanhar na reportagem. Esse acidente aconteceu por volta de sete horas da manhã aqui no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram esse acidente, uma moto com o pastor vinha nesse sentido contrário, enquanto os outros dois ocupantes da outra motocicleta vinham desse outro lado da pista. Chegou nesse ponto aqui, eles acabaram se chocando e ficaram gravemente feridos. Aqui nessa parte, ainda é possível ver as marcas da violência desse acidente. As sandálias das vítimas também ficaram aqui nessa área de mata. Um dos ocupantes da motocicleta estava visivelmente bêbado. E aqui no local, também é possível ver a latinha que esse homem, ao se chocar com a outra motocicleta, acabou jogando aqui nessa parte. Algumas partes da motocicleta também ainda estão aqui no local. O pastor que vinha sozinho na motocicleta acabou quebrando a perna. Um dos ocupantes da moto que estava com outro acompanhante, ele ficou gravemente ferido. Eu vou conversar com o seu Carlos Fernandes, ele que chegou aqui no momento em que esse acidente aconteceu, já que ele trabalha aqui nessas proximidades. Seu Carlos, eles se chocaram, chegou aqui nesse ponto. Como é que foi? Viam dois dali, numa motocicleta, aí vinha o pastor daqui. Quando chegou nesse ponto aqui que está o sangue, eles se chocaram aqui. Aí o pastor caiu para o lado de lá e os dois caíram aqui, nesse ponto aqui com esse sangue. Os dois estavam bêbados da outra motocicleta? Acho que eles estavam embriagados pelo jeito. Está cheio de latas de cerveja que caíram na moto deles. Inclusive, está ali as latas, né? Eles ficaram bastante machucados? Feridos, cabeça quebrada, sangue, o pastor parece que quebrou a perna. Eles estavam conscientes no momento do acidente ou não? Só um, só um. Os dois estavam em coma. Depois disso, os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária estiveram aqui no local para socorrer essas vítimas, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Algumas pessoas que passavam aqui pelo ramal do Brasileirinho chegaram a fazer um vídeo dessas duas vítimas que estavam caídas aqui nessa parte da pista. Um deles estava totalmente inconsciente, foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado também na Zona Leste da capital e o quadro de saúde dele é grave. De repente saiu de uma diversão, saiu de uma roda de amigos, de um bar, de alguma coisa assim, estava se divertindo, bebendo. As pessoas fazem isso, né? Quando querem se divertir, bebem o que é normal, o que é comum, o que é natural, o que não é correto. é logo depois de beber, assumir o risco de pilotar uma moto, colocando em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. Eu não me canso de dizer isso, a gente acompanha propagandas pela televisão, pagas com o nosso dinheiro, né? Publicidade paga com o nosso dinheiro para tentar conscientizar as pessoas. Todos nós já vimos acidentes gravíssimos. Muita gente como eu já perdi um irmão em acidente de trânsito, inclusive, acidente de moto, perdi um irmão no trânsito da cidade de Manaus, nesse tipo de acidente. Por que beber e assumir esse risco? Por que fazer isso? Por que? E de repente, agora estão alguns hospitalizados, a gente espera que não saia daí uma lesão mais grave. E mais uma vez, a gente deixa o recado aqui. Se beber, não dirija. um jovem de 21 anos foi preso com uma arma de fogo dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui na capital. O suspeito foi capturado durante a Operação Catraca Presente lá na Avenida Brasil, na Zona Oeste de Manaus. A Operação Catraca Velada foi deflagrada com o objetivo de combater os assaltos nas linhas de ônibus da capital amazonense. Os policiais militares foram treinados especificamente para realizarem esse tipo de ação, onde eles ficam paisana dentro dos transportes públicos para garantir a segurança dos passageiros. Esse tipo de operação, quando eu comandei a Zona Leste atrás do 7º Batalhão, que ainda não tinha esse sistema de segurança, eu fiz esse trabalho. Eu mesmo, inclusive, como comandante, botei o paisano e fui para dentro dos ônibus. E deu bastante resultado. Nós colocamos agora, já tivemos policiamento fardado dentro dos ônibus, e não deu muito resultado. Estamos agora com um policial sem rosto que está aí à prova. No primeiro dia de trabalho, já retiramos um marginal das ruas com uma arma caseira, uma arma de grosso calibre. E agora, a partir de agora, saibam, entrou no ônibus de maneira errada, vai ser abordado pela polícia. Nós estamos em todas as linhas da cidade, para isso, o objetivo maior é dar segurança para a nossa população e dar um basta nessa situação que vem se provando já por bastante tempo. Durante a operação, os policiais desprenderam Daniel de Almeida Romero, 21 anos. O suspeito chegou a anunciar o assalto com uma arma caseira. A prisão aconteceu por volta de 10 horas da noite na Avenida Brasil, no bairro Vila da Prata. Houve aí um treinamento dos policiais militares. Eu queria que você falasse para a gente como que foi toda essa ação. Houve no momento ali troca de tiro? Toda operação tem um risco, mas nossos policiais estão preparados, o tirocínio é para isso. Nós preparamos esses policiais, eles estão capacitados para esse tipo de abordagem. Nós não temos em nenhum momento a ideia de trocar tiro dentro de ônibus com ninguém. Nós vamos imobilizar, vamos acompanhar. Nós obtivemos êxito porque os policiais já, no momento em que o criminoso adentrou a linha, os policiais já estavam preparados e observaram que eles estavam portando uma arma, arma caseira, mas estava colada ao corpo, os policiais imediatamente já imobilizaram e tiraram de circulação. Então nós estamos preparados e a população pode ficar tranquila que nós, a Polícia Militar do Amazonas tem como objetivo maior preservar as vidas e aplicar a lei. O cidadão de bem está protegido. Pode contar com a Polícia Militar do Amazonas que nós vamos estar nas ruas e essa operação ela continua. É uma operação que já tivemos essa prisão e vamos continuar. Segundo o secretário de Segurança a operação vai se estender durante o mês de dezembro na tentativa de cessar os assaltos e garantir a segurança da população. Não é só no mês de dezembro não, janeiro, fevereiro, maço, abril, mais junho, o ano inteiro a população tem sido vítima de assaltos dentro dos ônibus do transporte coletivo. Essa operação precisa continuar de forma indefinida porque no momento que a polícia recua para de fazer operação os bandidos voltam e ocupam o espaço que eles continuam ocupando ainda hoje, viu? Quatro homens foram presos tentando arrombar o cofre de uma loja lá no bairro Santo Etelvina na zona norte da cidade de Manaus. Segundo a polícia dois deles eram monitorados por tornozeleira eletrônica. Cadê o Leão Furtado? Muito bom dia para você Leão. Leão, parece que esse negócio de monitoramento com a tornozeleira não monitora muita coisa não, não observa muita coisa porque o cara age faz o que quer e esse aí a polícia conseguiu frustrar mas não foi por conta do equipamento eu imagino traz as informações para a gente por favor. Perfeito, Emanuel Bom dia para você e a todos que nos acompanham no Manhã no Ar nesta segunda-feira Olha, Emanuel esse caso aconteceu na madrugada deste domingo por volta de 4h30 da manhã os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia receberam as informações de que havia uma movimentação estranha em uma loja lá nas proximidades da Avenida Arquiteto José Bento Rodrigues no bairro Santo Etelvina na zona norte da capital amazonense como você bem disse quando os policiais chegaram até esse local Emanuel logo na porta eles encontraram um homem identificado como Adrian Santos da Costa ele que estaria fazendo a vigilância do local enquanto outros três homens estavam atuando junto ao cofre dessa loja quando os policiais também entraram lá nesse local eles encontraram outros homens que foram identificados como Darlan Alves Nascimento Humberto Pereira Fernandes e também Alexandre Montalvão Fernandes eles que estavam tentando arrombar o cofre desse local e foram bem preparados Emanuel eles estavam utilizando inclusive um veículo Ford Ka branco com uma placa adulterada também tinham uma arma de fogo calibre 38 com quatro munições intactas também tinham aí um equipamento preparado para arrombar esse cofre três barras de ferro além de um par de luvas e também uma máscara como você tinha citado logo no início o Alexandre e também o Darlan eles já estavam sendo monitorados através de tornozeleira eletrônica estavam aí cumprindo regime semiaberto enfim todos eles foram encaminhados ao 26º Distrito Integrado de Polícia onde aguardam por audiência de custódia que deve ser realizada nesta segunda-feira Emanuel de volta com você no estúdio Leão obrigado pelas informações daqui a pouco a gente volta a conversar com o Leão agora toda vez que a gente se depara pelo menos eu me deparo com uma ocorrência como essa em que o suspeito envolvido no crime nesse caso aqui presos em flagrante que fique bem claro foram presos no momento em que estavam cometendo o crime agora foram presos porque alguém alertou a polícia alguém ligou para a polícia não foram presos porque o sistema de monitoramento que tem um custo nós pagamos nós pagamos a empresa que fornece essa tornozeleira nós pagamos a empresa que faz esse ou que deveria fazer esse monitoramento nós pagamos por todo esse sistema esse sistema não alerta quando o cara está fora da área do perímetro estabelecido pelo juiz ou pelo juízo cada caso lá é determinado ó vou usar a tornozeleira você não pode sair do perímetro tal não pode sair de casa não pode sair do bairro não pode sair dessa área não pode sair da cidade e aí o cara burla essa determinação tanto que muitos deles sequer precisam retirar a tornozeleira eles nem se preocupam com isso tem uns que ainda vão lá rompem o lacre e fica por isso mesmo fica por isso mesmo nós acompanhamos duas fiscalizações foi duas ou foi três minha diretora ao longo desse ano umas três fiscalizações pela primeira vez a gente precisa registrar foi a primeira vez que houve essa fiscalização por parte da CEAP em presos nesse regime aí especial é especial mesmo né semiaberto é totalmente aberto o cara vai pra onde ele quer vai faz o que ele quer inclusive continua cometendo crimes e pra que serve esse sistema vai tá monitorando exatamente o que mas tá saindo caro pra gente caro tanto porque nós financiamos e caro porque as pessoas continuam sendo vítimas de criminosos que apesar de já estarem respondendo a justiça pelos crimes que cometeram respondendo nesse sistema né respondendo burocraticamente digamos assim que foram condenados saíram receberam benefício da progressão de pena e estão fora estão fora da cadeia então é apenas um processo burocrático estão respondendo burocraticamente e a sociedade paga por quê? porque muitos são residentes continuam recidindo continuam praticando os crimes e é a população que paga e deixa eu te dizer o prejuízo da população ninguém ressarce não tá? o carro roubado o celular roubado o dinheiro roubado a televisão a casa invadida o trauma ninguém repõe para o cidadão ninguém repõe olha esse outro caso que a gente vai trazer agora um mercadinho roubado aqui na capital mais um mercadinho né isso lá no novo Aleixo agora escuta só o detalhe essa é a vigésima quinta vez que esse estabelecimento é assaltado vinte e cinco vezes meus amigos dá ou não dá para o cara parar de pensar de trabalhar nessa área já imaginou? vamos acompanhar a reportagem para entender melhor isso aí atrás das grades esta é a sensação que as pessoas de bem sentem com tanta criminalidade mais um assalto registrado dessa vez por volta de três e cinquenta nesse mercadinho aqui na rua Rio Guaíba no bairro Novo Aleixo na zona norte da capital toda a ação dos criminosos foi gravada através das câmeras de segurança aqui do estabelecimento dois deles chegam por essa rua a pé eles aguardam o descuido de um cliente que estava comprando aqui no mercadinho e entram no local um deles saca a arma e já vai anunciando o assalto a filha da proprietária estava em um dos corredores junto com o pai estavam embalando algumas mercadorias quando eles foram surpreendidos por essa dupla criminosa que já agiu com violência pedindo para a filha da proprietária ir até o banco de trás e pegar toda a renda do dia ela não teve outra escolha foi com um bandido que estava com a arma na cabeça dela foi até o balcão pegou a renda e entregou para um dos suspeitos que estava com um revólver calibre 38 depois de pegar toda a renda aqui do comércio essa dupla então fugiu nesta rua eles saíram aqui do comércio correndo pegaram a rua ao lado e entraram em um veículo que estava dando cobertura um veículo de modelo Gol Prata de placa ATN 3641 esses criminosos não são conhecidos aqui da área como você pode ver todo o mercadinho é gradeado tudo isso porque com o assalto totaliza 25 assaltos só neste comércio então por conta disso a proprietária decidiu gradear todo o estabelecimento tanto é que essa mesma mulher depois de tantos assaltos ela ficou com problemas psicológicos tem medo de andar pela rua não quis mais tomar conta do comércio e toma também remédios controlados até agora não se sabe quem são esses dois suspeitos os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária estiveram aqui no estabelecimento conversaram com a filha e com o pai que foram vítimas dessa dupla criminosa depois disso foram registrar o boletim de ocorrência no 14º Distrito Integrado de Polícia As imagens das câmeras de segurança também já estão nas mãos da polícia para tentar localizar esses dois suspeitos Se você reconhece essa dupla que assaltou esse comércio aqui no bairro do Novo Aleixo você pode entrar em contato com a polícia através do 181 ou também através do 190 A sua identidade será mantida em total sigilo Ninguém repõe esse prejuízo para o proprietário desse mercadinho Ninguém repõe ninguém consegue dar aí uma sensação de segurança depois de ter passado por isso 25 vezes não é possível mais trabalhar com tranquilidade depois de ter sido assaltado tantas vezes e infelizmente muitas vezes quando a vítima perde a vida que é impossível repor qualquer situação por isso meu amigo você que assiste a TV A Crítica neste momento nós temos uma responsabilidade o compromisso social de denunciar esses criminosos se você os reconhecer denuncie porque desta forma desta forma você pode estar fazendo com que eles pelo menos sejam responsabilizados por este crime ainda que burocraticamente ainda que burocraticamente a gente espera que algum dia espera que algum dia o nosso sistema prisional carcerário seja capaz de absorver todos aqueles que na nossa sociedade não querem andar conforme as regras a gente espera um dia em que as leis deste país de fato possam enquadrar aqueles que não querem andar corretamente tem muita gente que tem pena são jovens precisam de oportunidade precisam tem muitos jovens aí em busca de oportunidade neste momento na fila do cine nos bancos de escola em cursinhos trabalhando durante o dia para estudar à noite tem muita gente que não teve oportunidade que continua trabalhando em busca dessas oportunidades já são capazes esses rapazes aqui de terem clareza do que estão fazendo e do que estão fazendo é errado e sim precisam pagar pelo que estão fazendo depois depois de terem sido responsabilizados aí seguem com a vida deles mas o que a gente não pode é permitir ou pelo menos consentir ou sermos coniventes e complacentes com uma situação como essa o mercadinho assaltado 25 vezes então você meu amigo nós estamos fazendo a nossa parte aqui de denunciar nós estamos fazendo a nossa parte de denunciar esses dois deixá-los famosos aqui na tela da TV Acrítica aproveitar a audiência e a confiança do nosso telespectador para demonstrar isso aí então portanto denuncie viu denuncie olha daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente fala com o delegado Paulo Martins por telefone sobre o caso da jovem desta jovem de 17 anos que foi encontrada morta uma morte brutal o corpo dela foi encontrado em um prédio em uma casa no centro da cidade com o pescoço quebrado unhas arrancadas cabelo cabelo arrancado Heloísa Medeiros é o nome dela de 17 anos a gente conversa daqui a pouco com o delegado estamos confirmando para saber se a imagem que temos a fotografia que temos de fato trata-se do suspeito de ter cometido este crime bárbaro então daqui a pouco a gente conversa com o delegado e informa você se a polícia se o delegado se confirmar que a imagem que temos é de fato desse suspeito a gente divulga aqui a gente precisa dessa confirmação não dá para sair por aí na televisão divulgando a vida a foto das pessoas envolvendo a imagem das pessoas em qualquer tipo de crime mas infelizmente temos aqui mais uma manifestação de violência contra a mulher mais uma manifestação de violência contra a mulher nós temos a participação também do nosso telespectador vamos lá isso aqui é pelo pelo facebook é pelo whatsapp é pelo whatsapp 92912167 bom dia meu amigo Emmanuel Deus te abençoe bom começo de semana para você também meu amigo que não se subscreveu mas eu desejo o mesmo e a Leia do Viver Melhor também desejo um bom dia para você Leia e um alô para quem casou ontem quem foram o Bruno e André Cardoso é isso mesmo casaram ontem estão ligadinhos no programa muito bem olha talvez emendaram da lua de mel estão acompanhando aqui o programa amanhã no ar que honra que prestígio prestígio para nós parabéns muitas felicidades tem mais interações tem mais interações vamos lá para o facebook nós temos a página do facebook do amanhã no ar também onde você também pode comentar pode interagir com a gente também pela página nossa página do facebook temos a chamada inclusive da adolescente da Heloisa foi encontrada nessa casa lá na Miranda Leão e você pode deixar o seu comentário para a gente aqui nessa postagem entra lá na página curte lá a página do amanhã no ar e aí a gente já vai falar com a MEI sobre esse assunto minha diretora traz a MEI Chapiama agora para trazer essas informações nós começamos o programa de hoje a MEI adiantou algumas outras informações sobre isso e agora mais uma vez MEI bom dia explica para a gente exatamente o que foi que aconteceu que informações você já tem apurada sobre este caso pois é Manuel bom dia novamente para você bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar nós estamos aqui na rua Miranda Leão no centro da cidade onde em uma dessas residências aqui da rua o corpo dessa vítima identificada como Heloisa Medeiros da Silva de 16 anos foi encontrado na madrugada deste domingo por volta de uma e meia da manhã ela que já estava desaparecida há quatro dias desde quinta-feira quando saiu de sua residência para comemorar o aniversário de um amigo em uma choperia e desde então ela não apareceu mais foi quando os familiares começaram a procurar pela adolescente que era estudante de enfermagem o celular dela foi visto pela última vez a última visualização em um aplicativo por volta de 5 horas da manhã os familiares começaram a ficar preocupados só que houve uma denúncia aí para os policiais da 24ª se conde que o corpo dessa adolescente estaria em uma dessas residências aqui na rua Miranda Leão quando os policiais chegaram aqui no local encontraram dentro dessa residência dentro dessa casa que pertence a avó de um dos principais suspeitos de ter cometido esse crime inclusive nós vamos entrar em contato com a polícia para falar mais sobre esse caso desse suspeito se ele realmente está sendo procurado se a foto dele vai ser divulgada nas próximas horas desta segunda-feira a Heloísa segundo informações de um tio estaria na casa da avó desse suspeito os dois teriam tido um desentendimento uma briga ali não se sabe a motivação dessa briga ele teria estrangulado a Heloísa com o lençol depois disso ele teria enrolado ela com o lençol e escondido nas dependências dessa residência a polícia falou para um dos familiares que havia feito uma besteira que era para chamar a polícia foi quando os policiais foram acionados ela que foi morta com requintes de crueldade Emanuel teve as unhas arrancadas os cabelos cortados estava seminua e segundo informações da polícia ela pode ter sido estuprada depois de morta agora nós estamos aqui para tentar mais informações o problema é que esse local é um local de bastante comércio a gente tentou perguntar de algumas pessoas mas a maioria das pessoas não moram aqui apenas trabalham o corpo dela que foi encontrado na madrugada de domingo muitas pessoas não tiveram acesso mas nós vamos continuar acompanhando e apurando todo esse caso durante todo o dia para saber o que realmente aconteceu se esse homem identificado como Michel Sabon se ele realmente está sendo procurado pela polícia saber se a polícia vai divulgar a foto para justamente pedir a ajuda aí da população para tentar identificar esse suspeito todas as informações a gente vai trazer durante a nossa programação pela TV A Crítica viu Emanuel eu volto com você obrigado minha chapiama pelas informações que você traz para a gente daqui a pouco a gente volta a conversar viu olha na prática alguns veículos de comunicação e que hoje graças a Deus muita gente tem são muitos canais de comunicação hoje a informação não pode mais ser contida o problema é que com essa multiplicidade de canais de fontes de meios de informação muita gente não tem critérios para fazer essas informações ou para divulgar essas informações e já estão divulgando aí a imagem de quem seria esse suspeito de quem teria sido responsável por essa brutalidade a gente prefere nós preferimos trabalhar com base no que orienta a autoridade policial a gente precisa trabalhar com base no que orienta a autoridade policial inclusive nós já temos a participação por telefone do delegado Paulo Martins delegado muito bom dia nós estamos eu sou Emmanuel Cardoso falo com o senhor ao vivo aqui do estúdio do Manhã no Ar o senhor consegue me ouvir? Olá bom dia nós estamos tentando contato telefônico com o delegado Paulo Martins que é o responsável pela delegacia especializada em homicídios e sequestros delegado o senhor consegue me ouvir agora? Sim agora estou ouvindo o retorno do delegado está baixo para mim aqui produção se a gente conseguir aumentar delegado a gente está acompanhando esse caso da jovem da Heloísa de 17 anos qual é o andamento das investigações já em relação a este caso delegado? Alô Oi meu diretor a gente está com um problema de retorno aqui eu não sei se a ligação está ruim eu não estou conseguindo entender o delegado vamos tentar mais uma vez delegado Paulo Martins bom dia o senhor consegue me ouvir? Agora sim agora se tiver alguma tv perto com volume alto dá essa microfonia aí delegado gente vamos pedir para a técnica dar uma verificada nessa nossa ligação com o delegado daqui a pouquinho a gente fala com ele nós temos uma fotografia nós temos uma imagem que seria do suspeito de ter cometido esse crime brutal essa moça que você vê no tela aqui ao meu lado foi assassinada na madrugada de domingo Heloisa Medeiros de 17 anos uma moça com a vida toda pela frente cabelos cortados unhas arrancadas pescoço quebrado e pelo que falou para a gente ainda há pouco meia chapeama ela pode ter sido estuprada inclusive após a morte pode ter sido estuprada depois de ter sido morta o que não diminui nada a gravidade a monstruosidade a brutalidade deste crime temos portanto a imagem de um suspeito uma imagem que pelo que a produção me informa já inclusive já está sendo vinculada em outras em outras mídias mas a gente precisa da confirmação da autoridade policial vamos ver se a gente já tem um contato com o delegado Paulo Martins delegado bom dia o senhor consegue me ouvir bem agora melhorou a conexão delegado qual 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 que é como estão as investigações sobre o caso da morte desta jovem delegado então alô 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 o estúdio em Manaus inteira que assiste ao manhã no ar nós estamos lhe ouvindo alô oi estão escutando pode continuar por favor nossos plantonistas foram até o local essa ocorrência iniciou uma delegacia especializada menor vítima não me engano essa moça é menor de idade nós vamos checar ainda essa situação então iniciou na especializada a delegada de lá já tomou as primeiras providências foi muito diligente no caso inclusive nós da homicídia também já estivemos no local já fizemos as primeiras diligências e agora nós estamos coletando declarações de testemunhas para posteriormente nos posicionarmos com relação a esse crime a princípio chegou a informação que teria sido um suicídio nós estamos nós estamos verificando nós vamos nos basear no laudo pericial aguardar o laudo pericial chegar em mãos mas posso antecipar para vocês que o delegado o advogado dessa pessoa que está sendo divulgado como suspeito ele já entrou em contato conosco se prontificou a apresentá-lo então hoje no decorrer do dia consequentemente iremos ultivá-lo e verificar a versão que ele vai dar sobre os fatos mas posso antecipar para vocês que a investigação está bem adiantada a especializada está trabalhando neste caso e logo logo nós conseguiremos definir o que de fato houve o que levou a morte dessa moça tão jovem foi encontrada dentro de uma residência ok o senhor inclusive citou a imagem de quem seria esse suspeito que está sendo vinculado em algumas mídias nós temos essa imagem aqui e gostaria de perguntar ao vivo se é prudente que a gente faça essa divulgação até porque já é esse contato do advogado da defesa com a autoridade policial qual é a recomendação que o senhor faz delegado o senhor que está à frente desse inquérito eu sempre oriento a imprensa que tem sido inclusive querendo agradecer a imprensa tem sido sempre nossa parceira nas investigações tem nos ajudado bastante mas às vezes a divulgação de fotos é muito antecipadamente isso às vezes acaba complicando o nosso trabalho de qualquer forma a gente sabe que a intenção é dar a melhor possível mas é claro que tem situações em que isso acaba dificultando o nosso trabalho até porque a pessoa quando sabe que está sendo procurada pela polícia ou mesmo está sendo investigada aí ela já começa a criar todo um álibi e tentar ludibriar ou então mesmo atrapalhar as investigações isso aí nos dificulta um pouco o nosso trabalho mas a gente não está aqui para julgar ninguém nem apontar ninguém mais nós sabemos que essa divulgação faz parte do trabalho e a gente tem que conviver com isso nesse caso específico delegado o ideal é não fazer a divulgação só para ficar claro para a gente aqui inclusive para o nosso telespectador sem dúvida nenhuma se nós pudéssemos aguardar o fim das investigações seria bem melhor para a gente mas a gente sabe que a imprensa muitas vezes chega primeiro primeiro até mesmo que a polícia acaba divulgando imagens ou menos informações que teriam que partir primeiro da polícia de qualquer forma como eu falei anteriormente cada um faz o seu trabalho ninguém está aqui para julgar ninguém a gente vai fazer o nosso trabalho continuar fazendo e é claro que a gente quer na verdade esclarecer os fatos apresentar a verdadeira versão para a família e punir os culpados eu sei que o laudo do IML demora um tempo para ficar pronto mas os peritos geralmente adiantam alguma informação o senhor tem acesso teve acesso às condições em que esse corpo foi encontrado as condições em que o tipo de agressão pelo qual essa jovem sofreu nessa residência aí no centro de Manaus então como eu falei para vocês o fato ocorreu no decorrer do final de semana eu trabalho no expediente assim que tomei conhecimento eu pedi aos planistas que dessem uma agilidade aos peritos eles já disponibilizaram a questão de um laudo antecipar algumas algumas informações importantes para a investigação agora a gente agora pela parte da manhã nós vamos nos balizar exatamente nessas informações preliminares do perito para que possamos nos posicionar e tomar as medidas legais cabelos a gente está em parceria como eu falei anteriormente com a delegacia especializada em menor vítima a delegada de lá muito diligente já fez várias diligências inclusive e agora pela manhã nós vamos reunir vamos ver o que nós vamos fazer inclusive como eu falei o advogado já está pré-disposto se é que não tenha mudado o posicionamento dele apresentá-lo agora pela manhã na delegacia especializada e aí iremos ver a versão que virá apresentar com relação a esses fatos nós conversamos aqui com o delegado Paulo Martins ele que responde pela delegacia especializada em homicídios e sequestros delegado muito obrigado pela sua disposição em conversar com a gente esse horário da manhã bom dia bom trabalho boa semana para o senhor bom a gente segue acompanhando este caso nós seguiremos acompanhando você viu que nós conversamos com o delegado que está à frente que assume agora à frente dessas investigações e como ele mesmo falou em parceria com a delegacia especializada em apuração de atos infracionais é necessária essa parceria porque trata-se do homicídio de uma jovem de 17 anos portanto uma adolescente ainda por isso crime registrado lá na DEAI e o delegado fala dessa disposição apresentada pelo advogado de defesa desse suspeito em apresentá-lo hoje ainda pela manhã ou seja ao longo do dia nós saberemos com toda certeza quem é esse suspeito a versão que ele apresenta para os fatos se essa informação que a Meisha Pema trouxe que teria vindo de familiares de que ele teria dito fiz uma besteira chamem a polícia se é mesmo dessa forma se essa versão será mantida ou não os motivos o que está por trás de um crime tão brutal de um assassinato tão brutal o que teria levado uma pessoa a fazer isso nós temos a imagem de quem seria esse suspeito mas pelo que o delegado falou aí vamos vamos aguardar um pouco ver se ele se apresenta vamos aguardar um pouco vamos seguir essa orientação da polícia mas como o delegado disse a polícia faz o trabalho dela a gente faz o nosso trabalho aqui e o nosso trabalho é divulgar os fatos portanto temos os fatos uma jovem de 17 anos morta brutalmente um outro jovem que pode ter sido o assassino e que pode se apresentar na manhã de hoje a polícia que deve chamar a imprensa e esclarecer aquilo que já foi coletado em termos de depoimentos nas diligências já realizadas como confirmou o delegado Paulo Martins diligências já realizadas pela DEA e pela Delegacia Especializada em Atos Infracionais e esse caso todo você acompanha ainda hoje ainda na edição aqui do Manhã no Ar qualquer detalhe qualquer novidade a gente traz aqui ainda no Manhã no Ar de hoje ou daqui a pouco no Alô Amazonas aqui no Manhã no Ar a gente continua falando sobre violência contra a mulher esse caso vem agora do interior uma mulher de 29 anos foi morta com 18 facadas pelo próprio companheiro após esse crime o suspeito foi espancado por vizinhos está internado em estado grave no hospital lá de Parintins o Geandro Soares tem os detalhes o feminicídio aconteceu por volta de 2h30 da madrugada na rua 24 de janeiro no bairro Itauna 2 zona sul da cidade a dona de casa Cláudia Honora Pantoja de 29 anos de idade foi assassinada com 18 facadas pelo companheiro Orlando Pires da Silva de 58 anos segundo testemunhas ela estava consumindo bebida alcoólica com grupos de moradores quando o Orlando chegou no local para buscá-la e ela não quis ir com ele enfurecido ele pegou uma faca e começou a esfaqueá-la após o crime ele tentou fugir do local mas foi espancado por moradores e conduzido ao hospital Jofre Coen onde está internado em estado grave o corpo da vítima foi levado ao IML da cidade a terceira delegacia interativa de polícia investiga o crime É um absurdo mesmo essa situação de violência contra as mulheres vamos dar uma olhada no relógio da violência para saber quantas já foram agredidas no Brasil da madrugada até aqui 14.950 é impressionante é sempre acima de 13 mil num intervalo de meia-noite até as 6 7 horas da manhã e está aqui olha quase 15 mil mulheres agredidas da madrugada até amanhã desta segunda-feira dia 16 de dezembro a cada 2 segundos esse relógio mantido pelo Instituto Maria da Penha é atualizado aqui no estado do Amazonas nós amanhecemos aqui com esta notícia a jovem de 17 anos morta na madrugada de domingo temos este outro caso que o Geandro traz pra gente lá de Parintins de uma outra mulher morta afacadas brutalmente pelo próprio companheiro e temos essas outras 15 mil quase 15 mil mulheres agredidas no nosso país infelizmente essas 15 mil são só aquelas eu gosto sempre de frisar são só aquelas que tiveram coragem de denunciar elas representam apenas uma parcela nem as autoridades de segurança sabem precisar exatamente o número total de mulheres que passam por agressões físicas psicológicas agressões verbais e não tem coragem ou simplesmente não querem denunciar os companheiros porque tem pena mas infelizmente quando muitas vezes elas tem pena dos companheiros elas acabam pagando o pato viu olha nós temos comentários isso aqui é o instagram da jovem de 17 anos morta no centro da cidade e aí as pessoas estão começando comentando né isso é muito triste o coração chega a doer bom descanso que Deus receba de braços abertos conforte a família dessa linda jovem que teve a vida ceifada tão cedo e tão covardemente infelizmente o feminicídio só cresce e é verdade olha só queremos justiça agora a Mary tá falando saudades não acredito nisso vai estar sempre viva enfim são os comentários das pessoas que estão deixando no instagram desta jovem não a conheci mas meus pês meus familiares e amigos é um momento de consternação é um momento de solidariedade todos estamos solidários nisso aqui viu todos estamos é é todos nos solidarizamos num momento como esse eu particularmente tenho uma filha jovem e fico me colocando no lugar da família no momento é uma dor indescritiva só de a gente pensar é uma dor indescritível indescritível pensar ou tentar imaginar pelo que a família está passando neste momento a gente aguarda então o trabalho da autoridade policial que deverá apresentar à sociedade quem é esse suspeito por que fez nada vai justificar nada vai justificar mas o quanto antes eles se apresentaram o quanto antes isso ocorrer na justiça antes o quanto antes uma resposta será dada à nossa sociedade e a gente segue acompanhando esse caso tá bom agora cadê o leão traz o leão pra mim aqui ao vivo o leão vai trazer informações sobre aquela advogada lembra que nós falamos aqui na semana passada advogado e o marido que foram presos por furto de energia deu um reviravolta foi lá pela UAB a UAB por meio da comissão de prerrogativas quer processar o delegado por uso excessivo da força leão bom dia pra você mais uma vez meu amigo como é que está essa história qual é o desdobramento dessa história como é que ficou bom dia novamente Emanuel pra você e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira olha Emanuel teve uma nova situação acrescentada a esse caso no último sábado a advogada Janeila Santos recebeu neste final de semana um pedido de despejo do Tribunal de Justiça do Amazonas isso é por conta de um processo contra ela que alega inclusive que ela está devendo a mais de cinco anos taxas condominiais também algumas taxas referentes ao IPTU além dessa conta junto a concessionária de energia Emanuel que chega a ultrapassar a faixa dos 40 mil reais inclusive na decisão a juíza chegou a utilizar aí que se for necessário a força policial pra atuar aí nesse despejo eles vão estar fazendo essa atuação e é claro que a gente relembra esses fatos ocorridos na terça-feira da semana passada quando a advogada Janeila junto com seu marido identificado como Jailson Mendes de Castro eles foram presos por furto de energia como você bem disse e nessa situação né a Amazonas Energia concessionária de energia que da capital amazonense estava fazendo uma perícia técnica nesse apartamento quando descobriu essa situação e eles estavam acompanhados de uma equipe de policiais civis e junto deles estava o delegado Paulo Henrique Benelli titular da especializada em combate ao furto de energia água também de telecomunicações aí e ele teria dado voz de prisão aos dois uma situação aí que inclusive aconteceu de acordo com a advogada na frente dos filhos né e essa denúncia foi levada ao a comissão de direitos e prerrogativas lá da OAB aqui do Amazonas né que emitiu uma nota de repúdio na última quarta-feira informando a respeito desse uso excessivo da força por parte do delegado Paulo mas a polícia civil também emitiu uma nota Emanuel e a gente traz ela pra você que nos acompanha no Manhã no Ar eles informam que se houve excessos nessa conduta do delegado Paulo Benelli além dos outros policiais civis todos esses esses fatos vão ser apurados pelos órgãos competentes incluindo a corrigidoria geral do sistema de segurança pública Emanuel a gente continua acompanhando esse caso e é claro trazemos sempre atualizações aqui no Manhã no Ar De volta com você no estúdio Trouxe aí essa perspectiva da OAB por meio da comissão de prerrogativas a nota da polícia civil e nós acompanhamos aqui a entrevista do próprio delegado o delegado que informou o seguinte que houve cotoveladas e até ele foi atingido ou seja temos três lados da história os dois lados envolvidos o delegado e os presos o terceiro lado que seria a OAB que tomou partido a polícia civil que se mantém em neutralidade diz que tudo será apurado e a gente segue acompanhando esse caso porque a OAB não fala nada por exemplo em relação ao furto de energia vamos ver se fala alguma coisa em relação a esse despejo eu penso que também não seria assado se a gente está no campo da vida privada mas é uma situação que interessa a todos nós porque envolve autoridades Leão obrigado pelas informações daqui a pouco a gente conversa novamente tá bom na tarde de domingo no bairro Santo Antônio na rua Presidente Kennedy um incêndio destruiu duas casas e deixou três pessoas feridas pessoas da mesma família segundo o corpo de bombeiros o fogo começou por volta das quatro horas da tarde agora olha só o motivo o motivo teria sido o uso de etanol para cozinhar alimentos e que parte desses combustíveis desse combustível teria caído em um colchão que rapidamente espalhou fogo pela residência os bombeiros ainda segundo os bombeiros as chamas atingiram outra moradia de madeira e de acordo com os profissionais dessa área de segurança três pessoas ficaram feridas são pessoas da mesma família elas foram identificadas como Thelma Santos mãe de Luan e Luana Santos eles são moradores da casa onde começou o incêndio até o momento não temos informações sobre o estado de saúde dessas vítimas a gente espera que estejam bem mas utilizar combustível utilizar etanol para fazer comida me parece algo perigoso agora por falar em incêndio moradores do bairro Educandos na zona sul de Manaus voltaram ao local do incêndio ocorrido há quase um ano para discutir sobre os benefícios que devem ser pagos na próxima semana a volta ao local onde muitos deles moraram por décadas também serviu para relembrar os momentos vividos antes e depois daquela tragédia eu estava dentro da minha casa quando pegou fogo eu nem volto eu tinha mais oito horas quando o pessoal bateram na porta da minha casa diziam que estava pegando fogo pegando fogo aí eu disse não estava pegando fogo nada quando eu abri a porta do meu quarto eu morava em cima bem em cima mesmo aí quando eu abri o fogo eu tinha tomado conta de quase tudo aqui eu só fiz descer a escada saí entrei no meu beco ali entrei saí e fui embora aí o fogo cobriu minha casa todinha eu não tirei nada 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 dentro da minha casa e agora aquele desespero do pessoal aqui todo mundo gritando querendo tirar suas coisas de dentro e não conseguia porque o fogo não deu trégua foi um desespero só nesse dia Merandolina não contém emoção ao observar onde ficava a casa e o restaurante dela o meu restaurante o meu restaurante era tudo pra mim eu acordava cedo chamava todo mundo daqui de baixo olha o peixe está assado o frango o pessoal subia lá em cima olhava tudo aqui pra baixo eu chamava o pessoal o pessoal via de lá do outro lado é nego tá pronto o peixe já ela morava há 25 anos na área atingida pelo incêndio no ano passado no bairro Educando Zona Sul de Manaus do que tinha sobrou apenas parte de um apartamento que ficava atrás da casa dela acha assim eu nasci de novo né porque eu nasci nua e perdi tudo fiquei nua de novo e agora eu vou construir de novo né é o jeito o drama vivido por ela foi o mesmo de mais de 500 famílias que perderam além das casas tudo o que tinham de bens materiais quando eu cheguei aqui já encontrei aqui uma parte da comunidade em chamas meus vizinhos num desespero só sentindo muita dor vendo a dor deles a tragédia que eles estavam passando então o que que acontece era muito sofrimento vendo uma história de vida sendo consumida pelo fogo vendo seus bens materiais que eles trabalharam pra comprar sendo consumido pelo fogo então dia 17 agora faz um ano dessa tragédia e a gente ainda vive com essa dor ainda vive com esse sofrimento de acordo com o corpo de bombeiros foram três horas de esforços para conter as chamas que destruíram cerca de 600 casas manauaras e até moradores do interior do Amazonas se reuniram para fazer as doações a todos os prejudicados ruínas mato e muitas lembranças isso foi o que restou depois do incêndio do ano passado a maioria das famílias que residiam nesse local moram em outras zonas da capital amazonense mas só retornam pra cá pra matar a saudade de um tempo que não volta mais os moradores se reuniram neste sábado no mesmo local do incêndio para discutir se os benefícios propostos pelos órgãos públicos são suficientes para suprir a necessidade do que foi perdido o governo tem ajudado com o auxílio aluguel até esse tempo todo mas nós precisamos das nossas coisas que queimou pra comprar esse dinheiro e ajudar a gente pra te recomeçar nossa vida o momento também foi usado para agradecer a solidariedade de quem se mobilizou durante o desespero a gente sabe que muitas pessoas colaboraram desde o dia do incêndio muitos vizinhos dos outros bairros que mobilizou não só aqui no Amazonas mas sim no Brasil todo e no mundo todo também foi uma percussão mundial também que aconteceu com a gente e agradecer cada um cada um aquela pessoa que doou o seu quilo de arroz aquela pessoa que doou aquela roupa que doou aquela quantia de dinheiro pra gente e te agradecer de coração mesmo porque aquilo foi fundamental pra gente dar o primeiro passo As imagens ainda são fortes são impressionantes quem atuou nessa cobertura nós estávamos aqui acompanhando o drama dessas pessoas na noite inclusive que isso aconteceu tinha gente sendo furtada por incrível que pareça por maior que seja desgraça tem sempre um espírito ruim querendo prejudicar ainda mais a situação que é ruim bom pelo menos o governo não permitiu as autoridades não permitiram que o local voltasse a ser ocupado não daquela forma a gente espera que algum benefício seja feito nessa área que esses moradores continuem sendo ajudados e de fato seja feito algo definitivo para ajudá-los mas principalmente nós já tivemos lá Arthur Bernardes já tivemos essa aqui no Educando já houve outros incêndios de grandes proporções na capital do estado mas infelizmente nós ainda temos áreas ainda temos áreas onde a ocupação foi feita de forma desordenada sem qualquer tipo de planejamento com casas de madeira muito próximos e qualquer incêndio na cozinha de alguém como foi esse aqui qualquer botija de gás qualquer situação mal colocada ali pode representar uma tragédia uma tragédia nessas proporções hoje fica a memória a lembrança de tudo aquilo que foi perdido a construção muitas vezes de uma vida inteira pelo menos essas pessoas mantiveram a vida e a gente espera que algo seja feito para que tragédias como essas sejam evitadas no futuro lá no bairro Tancredo Neves na zona leste da cidade uma empresária foi alvo de uma dupla de assaltantes a vítima saia de casa quando teve a bolsa tomada pelo garupa no momento em que entrava no carro a ação essa aí que você viu nas imagens gravada por uma câmera de vigilância e a gente acompanha a reportagem agora rua das ametistas Tancredo Neves zona leste de Manaus aqui a gente pode ver que é uma rua com muitas casas a gente vê ali um estabelecimento comercial volta das 6 horas uma empresária sai aqui da casa dela que funciona também como um estabelecimento comercial a gente vai ver o vídeo agora ela está indo para o carro dela com uma bolsa de acordo com a família ela ia para um evento da filha foi quando ela menos espera dois homens em uma moto sem capacete mostrando a cara mesmo o garupa desce assusta a empresária que já estava entrando no carro dela ameaçou e levou a bolsa dela ele em seguida sobe na garupa de volta faz a volta e vai embora junto com o compasso ele ainda dá uma olhadinha para ver se estava tudo certo a empresária não resistiu ficou sem reação nenhuma em seguida voltou para dentro de casa desesperada no momento eu estava no escritório e ela já desceu no momento que ela desceu foi destravando o carro foi muito rápido e como vê nas imagens lá o cara não deu tempo nem de reação já chegou já tomando a bolsa dela tudo e foi rápido foi um susto tomou já montou na moto e já foi levando o que tinha dentro da bolsa? a bolsa tinha todos os documentos dela cartão de crédito RG CPF tinha dinheiro na bolsa e tinha mais o celular dela de acordo com familiares eles já conseguiram aí encontrar um dos suspeitos conhecido como Costela ele simplesmente devolveu os documentos da empresária mas a família mesmo quer policiamento e segurança alguém próximo a esse meliante conseguiu chegar até ele e falou pra ele do acontecimento que tinha filmagem mostrou as filmagens pra ele se mostrou nervoso e os documentos que tinha que nem bolsa ele devolveu eu acho que deu o fim de tudo o pessoal mandou só os documentos dentro de um saco velho e nem bolsa nem celular nem nada segundo ele tinha dado o fim eu ia dar o jeito de conseguir pedir um prazo pra conseguir essa situação o que o senhor quer que seja feito justiça meu irmão justiça essa rua aqui ela é todo o tempo sendo assaltada só essa semana foi três assaltos aqui nessa rua de vez em quando a pessoa tá batendo minha porta assustada aqui a parte tem a filmagem e tudo as vezes é muito longe a câmera não pega a gente ajuda da maneira que pode mais policiamento na rua entendeu policiamento ostensivo porque os vagabundos da boca aqui perto mesmo a gente aqui de perto mesmo porque os caras não vêm de longe vem sem capacete vem sem tudo a gente que anda aqui dentro do bairro mesmo é tanto que são conhecidos justiça segurança é isso que a população precisa porque tá sendo vítima já pensou três assaltos num curto espaço de tempo mas a situação não tá complicada só aqui na capital não viu no interior também a incidência de crimes é muito alta e a gente tem aqui um resumo de notícias do nosso interior em São Gabriel da Cachoeira a polícia civil cumpriu mandado de prisão de um homem de 29 anos por estuprar a própria sobrinha de 10 anos o crime ocorreu em novembro deste ano de acordo com a delegada do município no dia da ocorrência o homem encontrou a menina em uma parada de ônibus e a chamou para ir até a casa dele com a desculpa de que ele iria pegar um par de brincos para ela dar de presente para a professora dela ao chegar no local a menina foi trancada na casa e abusada pelo tio ele chegou a ameaçar a criança que mesmo assim contou para a mãe e denunciou o homem foi indiciado por estupro e irá permanecer na carceragem da delegacia da cidade já em Coari Dailton da Silva Gama de 22 anos conhecido como Toco Josimar Costa dos Santos de 20 anos conhecido como Careca e Marcos Castilho do Nascimento de 22 anos o Chico foram presos por estarem envolvidos no latrocínio de Francisco Silvestre Seixas neto que era conhecido como Papagaio que tinha 61 anos o homem foi morto no dia 6 de dezembro na casa onde morava na ocasião foi cumprido ainda mandado de busca e apreensão em nome de um adolescente de 16 anos que também está envolvido no crime no dia da ocorrência o grupo entrou na casa da vítima e roubou uma televisão e um ventilador durante a ação criminosa Francisco tentou impedir mas foi morto com golpe de facas pelos indivíduos Dailton, Josimar e Marcos foram indiciados por latrocínio e serão encaminhados à unidade prisional do município já o adolescente infrator foi indiciado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio ele está apreendido na delegacia onde ficará à disposição da justiça Cláudia Honora Pantoja de 29 anos foi morta com 18 facadas pelo próprio companheiro após o crime o suspeito foi espancado por vizinhos e está internado em estado grave no hospital de Parintins na noite do homicídio Orlando Pires da Silva de 58 anos teria ido buscar a mulher em um bar e se irritou porque ela não queria ir para casa e no município de Maués Rosiane Oliveira Leão de 28 anos foi presa por tráfico de drogas e abandono de incapaz ela foi presa em uma casa de festas no município e dois adolescentes foram apreendidos os menores estavam cuidando da filha de 5 anos de Rosiane em troca de drogas na casa dela foi encontrado 2 quilos de maconha e 39 trouxinhas de cocaína a mulher segue presa na carceragem da delegacia em Coari policiais militares foram surpreendidos por um ataque de piratas do rio nas proximidades da comunidade Barro Alto no rio Solimões cerca de 2 horas da sede da cidade nenhum policial ficou ferido no confronto os infratores jogaram a lancha em direção a margem pularam no rio e fugiram pela mata a lancha equipada com motor Suzuki de 140 cavalos de força ficou andando em círculos no rio até ser pega pelos policiais é a quarta vez em um período de menos de dois anos que há confronto entre policiais militares e piratas do rio resultando em quatro mortes de infratores e apreensões de embarcações e armas os piratas costumam utilizar lanchas velozes com motores potentes armamentos pesados e vestir em uniformes de uso exclusivo dos policiais dois irmãos foram detidos pela polícia militar por tráfico de drogas isso aconteceu no município de Ipichuna os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram os irmãos em atitude suspeita em uma quadra de esportes com eles foi encontrada uma porção de maconha prensada seis pedras de cocaína eles foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos necessários É um giro por quase todo o nosso interior várias regiões do nosso estado com o mesmo tipo de problema uma incidência muito grande da criminalidade vamos trazer a participação do nosso telespectador vamos lá isso aqui por meio do whatsapp bom dia me chamo Esther e moro no Fazendinha acompanho todos os dias a programação do Manhã no Ar muito obrigado Esther sorriso bonito da Esther bom dia Emanuel sou aqui do Brasileirinho que me chamo Alfredo me acordo todos os dias às seis da manhã para colocar milho para as galinhas e já fico ligado no Manhã no Ar que vidão hein que vidão Alfredo um abraço Alfredo obrigado por acompanhar nosso trabalho Oi dá um abraço para as pessoas do Tarumã minha filha gosta muito de ver o Manhã no Ar manda beijo para ela é para Ana Lívia olha que linda bom dia Ana Lívia um abraço para você tem mais? tem mais interação? temos aqui na nossa página do Facebook tanta violência a Ariane fala para a gente o Paulo fala que seres humanos meu Deus os seres humanos estão virando monstros da vida e a vida não vale mais nada é isso Paulo a Thelma está dizendo bom dia triste que tanta violência hoje as pessoas matam por qualquer coisa muito triste essa situação bom dia a todos aqui é o Portilho está comentando o caso da jovem de 17 anos Heloísa né minha diretora a Heloísa Medeiros de 17 anos encontrada morta na madrugada desse domingo em uma casa lá no centro da cidade de Manaus nossa interação você participa no Facebook você participa também por meio do WhatsApp e a gente traz a tua interação aqui na tela da TV a crítica vamos para o intervalo? daqui a pouco depois do intervalo falo de um outro caso aqui chocante em que uma mulher matou a ex-companheira do marido ela invadiu a casa inclusive matou foi presa em flagrante e confessou que fez isso por ciúme a gente vai trazer informações também sobre um venezuelano morto aliás a Meia Chapiama tem informações sobre isso ela está apurando cadê a Meia? coloca a Meia aqui para mim Meia? adianta para mim o que você tem de apuração só uma pinceladazinha para a gente ir para o intervalo por favor sobre esse homem encontrado morto Emmanuel esse venezuelano identificado como Reinaldo Jesus ele foi morto na noite deste domingo a pauladas e também a tiros ali no bairro Colônia Santo Antônio na zona norte de Manaus os populares pegaram esse venezuelano e deram várias pauladas na cabeça dele e uma das pessoas que estavam lá no momento dessa agressão sacou o revólver e deu praticamente oito tiros na cabeça desse venezuelano que morreu ali no local todas as informações a gente traz daqui a pouquinho logo mais depois do intervalo não sai daí eu volto já já vamos para o intervalo ela chamou vamos lá